No bairro alto Vida ao que fafará Já ser vento Se sobraçá Verde o seu amor Não producaçá Já acabará Cesar acabará Cesar acabará Música Cante bailro alto Cante bailro alto Cante bailro alto Prova bailro alto Prova bailro alto Que não o trobo Se curarça Vira bailro alto Brilha Música Filha de leis, talvez, passa o bairro alto, passa, cheio da graça, mostrando bem. No bairro alto, amor a todos vão, ouvir o falto, quase desalto, foi sem o passado. Mas a tradição mantém-se viva, sempre festival, se pronto e dá. Canta bairro alto, canta, 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 conte o balão, prova bairro alto, canal, pastora, sem coração, coração, brilha no alto, Canta bairro alto, imã, no filha de leis, talvez, passa o bairro alto, passa, cheio da graça, mostrando bem. Canta bairro alto, caio da graça, mostrando bem. O ano brilhado é joelhês Passam para o ar do passar Cheio de graça Mostrando o mês, mostrando o mês Mostrando, mostrando, mostrando o mês